Bem-vindas e bem-vindas ao canal Teoria Social Latino-Americana. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Seabra e o vídeo de hoje é relativo à celebração do dia do sociólogo que foi comemorado, celebrado, nesse último 10 de dezembro. E essa data é relativa justamente ao dia em que houve a sanção presidencial do decreto que regulamenta a profissão de sociólogo. Isso aconteceu em 1980. Embora a sociologia tenha sido formalizada como curso universitário faz pouco mais de 120 anos e assim se legitimado como ciência sobre a sociedade, ela tem uma bagagem muito mais ampla como campo de conhecimento com práticas de pesquisa. Eu não pretendo aqui refazer a longa trajetória dessa disciplina, mas somente trazer algumas questões que reforcem a sua importância. E sobretudo hoje, momento em que ela é tão combatida quanto subestimada. E isso é estranho, né? Porque se ela é insuficiente ou mesmo necessária para entender o mundo em que a gente vive, por que combatê-la e também por que subestimá-la? Essa é uma questão que eu acho que faz bastante sentido. E antes de continuar, eu peço aqui que dê um like no vídeo e caso eu ainda não tenha se inscrito, se inscreva e se gostar, divulgue e ajude a subir esse vídeo e ajude também a popularizar esse nosso debate aqui sobre teoria sociológica latino-americana. Bom, a sociologia como ciência sobre a sociedade. Uma questão que é muito óbvia é que a sociologia não é a única ciência que estuda as relações humanas. Nós temos a antropologia, a história, a economia, a ciência política, psicologia, direito, filosofia, entre outras várias disciplinas do campo das grandes ciências humanas que tem as relações humanas com o objeto. Então, a gente teria, por exemplo, a história, analisando as ações humanas ou as consequências das ações humanas ocorridas no passado. A antropologia trataria da cultura e da simbologia das sociedades em diferentes estágios de desenvolvimento em relação ao mundo ocidental. A ciência política trataria das relações de poder e das formas de governo. O direito seria interessado na interpretação e aplicação das leis e normas que regulam o comportamento social. Bom, mas esse modo de se aparecer as fronteiras rígidas entre as disciplinas não seria problemático? Tem cada caixinha para cada disciplina? A gente tem hoje toda uma necessidade de reintegração das ciências sociais. Eu diria até mesmo as ciências humanas, mas sendo um pouco menos ambicioso das próprias ciências sociais, ou seja, combinar análises que são ao mesmo tempo históricas, políticas, econômicas e sociais. Então, do ponto de vista das nossas experiências individuais, nossa vivência, será que faz sentido a gente repartir a nossa sociedade ou a nossa vida individual como momentos de ação econômica, ação política, ação afetiva e até movimentos da história? A gente reparte a nossa vida dessa forma? Essas várias disciplinas das ciências humanas, como também as ciências sociais e mais particularmente a sociologia, são na realidade parte da divisão intelectual do trabalho. E sem entrar no método das outras disciplinas, a gente pode apontar uma definição aproximada da sociologia. A sociologia, ela se dedica a compreender a ação social do agente, os processos de desenvolvimento das interações, como também as estruturas e seus efeitos sobre os agentes. Então, a estrutura vê, ela analisa as relações de dominação e de exploração, por exemplo, como que elas estruturam e como que elas modelam a ação dos agentes sociais e como que os agentes sociais também, nesse processo em que eles são modelados e agem, eles também remodelam essas mesmas estruturas. Então, diferente da psiquiatria e da psicologia, as ações individuais, elas só se tornam um objeto sociológico quando elas são estruturadas por uma rede de relações sociais muito mais ampla, ainda que não seja evidente para aquele indivíduo. Isso significa que, independentemente do que a gente faz e do que a gente pensa sobre nós mesmos ou sobre a realidade, nós somos dependentes dos outros indivíduos. Nossas ações de sociedade, elas são relacionais, eu dirijo a minha ação para outros sujeitos sociais e elas também são estruturadas pela própria sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a questão central da sociologia é como os tipos de relações sociais e de sociedades em que a gente vive têm a ver com as imagens, com as representações, com as percepções que a gente forma sobre nós mesmos e sobre os outros. Então, pensar sociologicamente é uma maneira de compreender melhor o mundo humano, a nossa sociedade, as nossas relações, mas também há a possibilidade de pensá-lo de formas diferentes, e ainda melhor, de transformar essas relações, de transformar as sociedades e transformar o próprio mundo. Por que não? Bom, a sociologia e o senso comum, que eu acho que é um tema bastante sensível e necessário de se discutir. Aprender a pensar sociologicamente é uma atividade que se diferencia também por sua relação com o senso comum, com aquele pensamento, com aquela forma de entender o mundo mais imediata, pouco refletida muitas vezes. Não quer dizer que ela é inferior, mas ela é menos refletida. Toda forma de pensar, como diria o Antônio Gramsci, todo homem comum é um filósofo, mas ele usa os instrumentos que tem em mãos. Essa é uma questão que até pouco tempo não afetava tanto as ciências físicas, biológicas e até médicas, essa relação com o senso comum. Elas raramente, essas ciências mais duras, se preocupavam em estabelecer a sua relação com o senso comum. Havia uma distância muito grande entre essas ciências e o senso comum. A questão é que a gente tem visto de um tempo para cá um movimento terraplanista, um movimento negacionista e que essas ciências que até então conseguiam se distanciar do senso comum, elas detinham um monopólio da ciência e do conhecimento que muitas vezes necessitavam de uma validação imediata do senso comum, elas têm se deparado com um problema que é de cunho sociológico, que expressa relações de poder e relações de dominação, com formas ideológicas que moldam essas relações sociais e que têm consequências muito graves para a saúde pública. Só que esse é um tema para outra discussão que extravasa o que eu queria dizer aqui. Mas eu estou só mostrando como a sociologia é importante para entender exatamente o que a gente está vivendo hoje. O que o senso comum teria a dizer sobre problemas físicos, químicos, astronômicos e matemáticos? Talvez até a gente encontre um bom senso nesse senso comum, que percebe que tem uma distância que não é tão simples assim, por exemplo, estruturar um prédio. Ou seja, não vai dizer para o engenheiro como é que ele tem que calcular a quantidade de areia, de cimento, de vergalhão ou para um outro profissional qualquer da área de saúde que medicamento tomar ou não. Existe essa distância. Mas a realidade é que a ciência produzida nessas áreas não é tão facilmente acessível. Ou seja, ela envolve uma expertise muito diferente. Ou seja, certas medicações, certas avaliações, elas exigem uma aparelhagem muito específica cujo uso demanda justamente esse treinamento longo e essa expertise que eu mencionei agora há pouco. Então mesmo com esse fenômeno que a gente atravessa hoje, do negacionismo, essas ciências duras ainda conseguem sustentar esse monopólio de saber científico. Isso quer dizer que elas não precisam competir com o senso comum para terem legitimidade da sua produção. Mas é fato que aquilo que aqueles físicos, geneticistas, médicos, enfim, engenheiros, engenheiras fazem na sua prática científica importa muito para o senso comum. A gente tem que saber ou tem que ter uma noção mais ou menos razoável do que há no medicamento, se aquela construção é confiável, se essa pesquisa realmente tem um certo nível de confiabilidade. E é justamente no cotidiano, na vida social, na vida humana, nas suas relações com a sociedade e com a natureza, que essas ciências vão encontrar o seu objeto. Então há um diálogo constante. A questão são as formas de poder que surgem desse tipo de ciência. Eu não quero aqui diminuir a importância do senso comum. É só uma maneira de começar a se aproximar das pré-noções, daquilo que o Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, disse alguma vez, como um elemento que, para que ele pensar sociológico, demanda uma vigilância na construção do conhecimento social, do saber social. Então, um outro sociólogo muito importante, o Charles Wright Mills, ele dizia nos anos 50 que a imaginação sociológica seria o grande guia da humanidade. Um guia de reflexividade dos indivíduos, um guia para o entender, para compreender o mundo em termos sociais, não mais em termos sobrenaturais. A teoria é uma forma de generalização explicativa sobre fatos, uma forma de lançar hipóteses e, a partir daí, conseguir maior orientação sobre a realidade. E o senso comum utiliza, de certa maneira, essa imaginação sociológica e busca, a partir daí, teorizar a sua vida cotidiana, a sua vivência, as suas experiências reais, concretas e mais imediatas. É um modo de conferir maior compreensão da sua própria vida cotidiana e de amarrar os vários aspectos caóticos do mundo, porque o mundo é um todo indiferenciado, como diria o Marx. E aqui a gente chega ao ponto limite da capacidade de pensar sociologicamente do senso comum. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, normalmente, esse senso comum carece de alguns instrumentos, de alguns métodos e do domínio de conceitos e categorias para estabelecer as inter-relações mais adequadas e evitar justamente as pré-noções, as comparações imediatas entre a vivência individual e os fenômenos sociais mais amplos. Qual que é o problema nessas teorizações generalizantes da imaginação sociológica do senso comum? Se a teoria constrói hipóteses para tentar explicar e inter-relacionar fenômenos, uma pessoa comum, na maior parte das vezes, vai construir a sua hipótese e explicação sobre o mundo, os seus guias para a ação, com base em generalizações que são muito universalizantes. Então, uns exemplos que eu posso dar aqui. Por exemplo, o nazismo surgiu na Alemanha, tão logo todo alemão tende ou é nazista. Os sociólogos são extremamente críticos, se problematizam muito a vida em sociedade. Então, eu consigo generalizar e entender que todo sociólogo é comunista. Uma mulher é militar. Ela parece, aparentemente, por estar usando um traje, uma farda, ela parece ser masculina. Portanto, a mulher que toma a decisão para um caminho, uma carreira militar, ela vai ser lésbica. Um homem está desempregado. Não está conseguindo conseguir trabalho. Então, logicamente, ele é vagabundo. Ele é preguiçoso. Ele é avesso ao trabalho assalariado. A gente quer viver do não trabalho. Então, são percepções que, ainda que usem conceitos que são, de certa forma, pensados, são conceitos da nossa vivência, eles são pouco adequados para entender realmente a sociedade. São observações do senso comum que são baseadas em generalizações, são muito simplificadas e pautadas em exemplos individuais. Pode haver um indivíduo que está desempregado e realmente não tem vontade de trabalhar. Mas existem milhões de indivíduos que estão desempregados e desempregadas, mas que, por conta do tipo de desemprego estrutural que a gente vive hoje, não vão encontrar trabalho. É uma realidade que boa parte da população brasileira não vai encontrar trabalho formal. Talvez nunca adentrem ao mercado de trabalho formal. E essas pessoas não são pessoas que não têm o interesse de trabalhar. Porque, afinal de contas, uma das questões que moldam a sociedade de capitalização moderna é que ela se pauta em uma sociedade de trabalho, mas que cria constantemente o não trabalho via desemprego. Então, esses indivíduos partem de uma vivência pessoal, mas quando essa vivência pessoal é confrontada com outros exemplos e realidades, como eu acabei de mostrar, a questão do emprego, essa teorização do senso comum entra em colapso. Ou seja, uma mulher se torna militar porque hoje a gente tem uma sociedade que é um tanto mais aberta e que está desfazendo aquela noção que existe emprego masculino e emprego feminino. O que eu quero dizer com isso? Que, ao longo da história, as mulheres foram conquistando espaços, que até então eram muito masculinizados, elas foram conseguindo conquistar condições de maior igualdade, o que está longe de acontecer realmente ainda. Então, o emprego, a carreira militar se abriu para elas. Isso quer dizer que elas são todas masculinizadas, lésbicas e desinteressadas em homens. Ou seja, isso tem a ver? Não, tem a ver com que é uma profissão que pode ser cumprida tanto por homens como por mulheres. Então, essas teorizações muito vagas e muito pautadas das experiências individuais e a vivência própria, quando se compara com outras realidades e outros exemplos, ela acaba desmoronando. Então, acho que é aí que a gente pode conseguir caminhar e dialogar com o senso comum, sem desmerecer e sem tratar as pessoas como inferiores intelectualmente. Porque nós, a sociologia, nós erramos, e erramos muito. Muitas das análises, eu diria que a nossa sociologia contemporânea erra demais, porque ela perdeu a capacidade de dialogar com a sociedade. Ela não pode se colocar num ponto tão superior, num pedestal. E o fato de sermos todos, e aí continuando esse debate aqui, só para tentar exemplificar um pouco mais, seria o seguinte, será que o fato de a gente ser todo mundo brasileiro e brasileira nos tornaria mais capazes de entender o Brasil? Como, por exemplo, fez o Dacir Ribeiro? Essa é uma pergunta muito óbvia, porque o Dacir Ribeiro escreveu O Povo Brasileiro, o livro não está até comigo aqui, mas eu ponho a imagenzinha depois na edição. Ele escreveu esse livro, que é uma compreensão do que é essa construção dessa nação. Então, se só a vivência bastasse, não precisaria o Dacir Ribeiro escrever esse livro, não precisaria de ciência, não precisaria de universidade, não é verdade? Bom, então, esse é um problema muito sério do senso comum. E a gente tem que enfrentá-lo com total empatia, e não diminuindo o saber ou a percepção dessas pessoas. E por que isso acontece? Por que as pessoas fazem assim? Em primeiro lugar, porque na vida diária, a gente não monitora as nossas ações sociais o tempo todo. Assim como a gente caminha, a gente não caminha pensando pé direito, pé esquerdo, equilíbrio pra cá, equilíbrio pra lá, olha o centro gravitacional, a gente não faz isso, a gente simplesmente caminha. E a mesma coisa na vida social. Você vive as relações sociais, você sabe que existe ali algo que está equivocado, algo que é estranho, algo que não devia estar certo, está fora do seu lugar, mas você não reflete muito claramente sobre aquilo. E se deixa levar, muitas vezes, pelas concepções, pelas formas ideológicas, que a gente é bombardeado diariamente. Então, as nossas ações sociais são rotinizadas, elas são pouco pensadas. A gente faz muita coisa por força do costume. Em segundo lugar, as pessoas, em geral, têm grande dificuldade em estabelecer diferenças e relações entre questões públicas e questões privadas, entre aquilo que acontece no espaço social como um todo e aquilo que acontece no espaço individual. Isso quer dizer que é muito difícil filtrar, interpretar, comparar e compreender o sentido do mundo sem aplicar antes a própria vivência individual. Esse é o grande problema. Então, de novo, não se trata de diminuir a importância do modo como as pessoas pensam, porém, trazer essa relação entre a sociologia e o senso comum, que dialoga o tempo todo, mas que, tendo claro que é justamente nesse cotidiano que a gente retira o nosso objeto. E a gente tem que dialogar e devolver a alma para esse cotidiano dessa vida comum. E não existe predominância da sociologia sobre o senso comum, e sim diálogo. Esse tem que ser estabelecido. Então, eu acho que a própria noção de imaginação sociológica ajuda a entender essas categorias sociológicas que vão alimentando o senso comum. A ideia de classe, de raça, de gênero, de subdesenvolvimento, de imperialismo, tudo isso são construções sociológicas, filosóficas, que vão alimentando o senso comum. Ele se apropria, só que se apropria da sua maneira, sem os instrumentos, sem a capacidade mais adequada. Então, é no processo de distanciamento que o sociólogo trava com as ideias do senso comum, essas pré-noções, como eu disse lá com o Pierre Bourdieu, que a gente começa a construir o saber sociológico mais responsável. Então, como que agiria esse sujeito sociologizado, como inventar esse termo aqui? Eu diria que, em primeiro lugar, é indispensável que o sociólogo se submeta às regras rigorosas do discurso responsável, ou seja, à vigilância epistemológica, à construção do saber. As ações sociológicas têm que ser claramente definidas, elas têm que ser claramente verificáveis e aquelas concepções muitas vezes são provisórias. A ciência caminha, a ciência dialoga. Existem muito debaixo no campo que muitas vezes aquelas categorias caem por terra. Algumas são mais estruturantes e outras são de caráter mais conjuntural. Por exemplo, capitalismo é uma categoria, quando eu falo categoria é porque ela é formada de vários conceitos, então você pensa no conceito de capital do Marx, que é uma categoria, na verdade. Essa categoria tem dentro dela mais trabalho, mais valor, exploração, dialética, trabalho vivo, trabalho morto, enfim, uma série de noções que vão compondo essa categoria, uma série de conceitos. Então, algumas são mais estruturantes, como a ideia de capital, a ideia de capitalismo, a ideia de exploração, e outras são mais conjunturais, elas explicam alguns elementos mais rapidamente. em segundo lugar, para esse saber sociologizado, esse sujeito sociologizado, é fundamental a ampliação da perspectiva de análise. Quanto mais vasta a comparação entre elementos individuais e sociais, de entendimento das relações entre ação e estrutura social, maiores são as possibilidades de gerar o estranhamento e a desnaturalização dessas relações sociais. Então, em terceiro lugar, o estranhamento. O estranhamento é o ato de estranhar no sentido de se admirar com algo, de se espantar com algo que você não conhecia ou não esperava que fosse daquela forma. Então, esse é um dos elementos mais belos do contato com a sociologia, do pensar sociologicamente como propriedade. A gente estranha algo que a gente vê em situações e práticas que não são normais. De repente, a gente tinha aquilo como normal mas, peraí, isso não é tão normal assim. Então, a gente se inconforma. A gente se sente insatisfeito diante desse desconhecimento de situações que eram tão próximas, tão comuns, tão corriqueiras, mas que, na verdade, elas eram desconhecidas. Então, primeiro, a gente se espanta, a gente resiste, a gente duvida, a gente reluta, mas a gente vai se sentindo incomodado. Mas é um incômodo agradável porque ele gera aquela vontade de saber mais, de entender tudo. a gente alcança o nível mais complexo de dúvida e isso é genial. O Marx dizia numa entrevista que ele fez para a filha dele que um princípio dele era duvidar de tudo e quanto mais duvida, melhor. A gente não pode ter tanta certeza. Eu não posso ter um compromisso com as minhas certezas, ainda mais em termos científicos, sociológicos, sociedade dinâmica. Então, tem que estar me perguntando o tempo todo. Em quarto lugar, eu diria que é a desnaturalização, que é muito comum a gente ouvir a expressão isso é natural, a realidade sempre foi assim. E essa expressão nos remete a algo que é congelado, como se a sociedade, a realidade, não tivesse movimento. Ou seja, tudo é da mesma forma, é imutável no tempo e no espaço. E para desfazer esse entendimento imediato, um papel central que o pensamento sociológico realiza é justamente a desnaturalização das concepções ou explicações filosóficas sociais. Ou seja, é natural que um homem domine uma mulher? É natural que um homem violente uma mulher? É natural que um povo de um capitalismo mais avançado domine um povo de um capitalismo menos avançado? Que os países centrais dominem os países periféricos, os países dependentes? Qual a naturalidade disso? Então, eu estou naturalizando que eu tenho que ser sempre subordinado, já que eu vivo num país dependente latino-americano? Ou eu posso construir soberania? São perguntas que eu acho que são muito importantes. A gente não pode naturalizar o atraso e é por isso que a gente fica congelado achando que o Brasil não tem saída, que o Brasil é isso mesmo. Ou seja, que é um país do futuro, mas esse futuro nunca chega porque o brasileiro é preguiçoso. A gente tem que falar de pensar assim. Então, a naturalização realizada pelo senso comum acaba omitindo dois pontos importantes na nossa análise da realidade. o primeiro é que a gente perde noção da ideia de historicidade desses fenômenos. O que eu quero dizer com isso? Que as coisas nem sempre foram assim, elas se movimentam, a história tem a sua dinâmica própria. E, segundo lugar, é que certas mudanças ou continuidades históricas decorrem de decisões, decorrem de ações sociais, decorrem de interesses, de razões que são objetivas e são humanas, não são frutos de tendências naturais e nem divinas. Você pode acreditar na religião que quiser, mas não necessariamente é Deus que está fazendo, são os nós agindo em sociedade. Não é a natureza, não são os fenômenos naturais que simplesmente determinam como é que eu vou fazer. Não é uma natureza humana pré-determinada. Então, estranhar o já conhecido, tido como natural, permite que esses fenômenos sociais, aparentemente evidentes, revelem dúvidas, contradições, desmandos e habitariedades na sua composição, na sua forma de viver. E aprender a pensar com a sociologia, a utilizar efetivamente a imaginação sociológica, pode nos tornar mais empáticos, mais sensíveis, mais solidários e mais abertos às experiências novas. Isso possibilita a ampliação dos sentidos e da crítica, das possibilidades de se pensar em novos horizontes, além daquilo que essas experiências imediatas nos fornecem. A gente consegue exercitar a nossa imaginação, outra sociedade é possível, outro mundo é possível, outra forma de se relacionar com as pessoas são possíveis, não só aquilo que é estático e parado. Então eu penso, fazendo a pergunta aqui, para que serve a sociologia? Eu penso que é exatamente para isso que serve a sociologia. Ela é um convite a entender o mundo, a se entender nesse mundo, a se posicionar melhor nesse mundo e também a transformá-lo. Porque se você entende estranhos, naturalistas, você percebe que tem coisas que seriam melhores se fosse de outra forma. Então, ela tem um enorme potencial e se hoje a gente pensa em termos sociais, se a imaginação sociológica é uma realidade, então a ponte entre a construção do conhecimento sociológico e a sociedade está criada. Ou seja, a gente tem até um caminho aberto para conversar com as pessoas, isso é de interesse das pessoas. e nesse momento que a gente vive é extremamente importante que a gente leve esse tipo de debate, esse tipo de construção para o espaço público. Porém, não é um caminho fácil. A sociologia tem uma questão porque nem todo sociólogo ou socióloga tem essa vocação militante, tem essa vocação mais crítica ou até mesmo uma vocação mais revolucionária. Eu diria que a nossa universidade e os meus colegas em muitos casos já estão tão entramados, tão entranhados desse pensamento pragmático, neoliberal e até mesmo conformista que toda a crítica é colocada de lado. Ou seja, ela se torna conservadora e legitima a ordem, como diria o Florestan Fernandes. Então, se esse caminho para a transformação estrutural existe, não é uma linha reta. E como eu disse no começo desse vídeo, esse nosso contrapoder que é o que a sociologia representa, ele é vítima da insensibilidade, da subestimação e até mesmo da resignação por parte dessas pessoas comuns. Não porque elas são idiotas, são mais limitadas, são incapazes, mas porque elas estão impregnadas de um pragmatismo, seja pela ideologia neoliberal ou seja pela dureza de sobreviver numa sociedade de classe, ou seja, capitalista, porque as pessoas têm que ganhar vida. Então, o trabalho é tão desgastante que esses indivíduos não têm como chegar em casa e estudar sociologia ou ler sobre filosofia ou literatura ou sobre culinário ou alguma coisa que realmente lhe dá prazer. Chega em casa, liga a televisão ou pega o telefone para ver as redes sociais e consome aquilo que é mais imediato. Por isso que essas mensagens, esses espaços do WhatsApp são tão populares, tão fáceis, eles enganam os indivíduos a ponto de acharem que são mais inteligentes, porque é um consumo tão imediato e tão já filtrado que parece que você entendeu tudo, quando na verdade essas pessoas não têm o hábito da leitura. Mas, enfim, essa é outra discussão que desrespeita muito mais a ideologia e a realidade que a gente vive hoje. Então, a sociologia acaba sendo também vítima do poder, porque é muito cômodo para essas classes dominantes manter essas massas na ignorância, no atraso, na submissão, na estupidez, no imediatismo, no consumismo. Então, as pesquisas sociológicas, quando elas são feitas com seriedade, por instituições públicas, elas acabam colocando abaixo todo o instrumental de dominação e de exploração que são presentes no capitalismo dependente. Então, mesmo nesse contexto que a gente vive de certo autismo das universidades públicas em relação aos problemas do país, a gente acaba sendo, justamente por isso mesmo, sendo um dos primeiros campos de conhecimento a ser atacado. O sociólogo é um marxista cultural. E eu te digo que boa parte dos meus colegas, grande parte mesmo, tem uma ojeriza pelo marxismo, não leu e não gostou, mas eles são, e essas são as grandes ironias da história, rotuladas de marxismo cultural, mesmo odiando o marxismo e mesmo odiando qualquer perspectiva de transformação mais profunda da sociedade. Então, o que eu diria aqui é o final. Se vocês gostaram, se identificaram, eu convido a estudar conosco. A gente tem aqui na Universidade de Brasília um bacharelado em ciências sociais latino-americanas em vias de implementação. Não é uma profissão tão simples, a entrada no mercado de trabalho também não é tão simples, mas o inverno não dura para sempre, a primavera há de retornar e as flores há de crescer. Dito isso, como eu sempre digo aqui, a América Latina existe, a América Latina insiste, e eu agradeço, acompanhei até aqui e até a próxima. e aí eu deixo a rola.